Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Tá, eu escuro esse momento, esse som é do ventilador aqui. Tá, um pouco quente, mas tudo bem, né? Então a gente prefere o calor do que o frio. Cada um, cada um, né? Bom, agora é hora de passar o trator. O caro de hoje é o Logo Urguém Diablo GT. Com seu motor V12, 6.248 válvulas, que gera 64.2 kgfm a 5.500 rpm e 580 cv a 7.500 rpm. Motor central e tração traseira. A pista é Tsukuba, Japão. Depois da volta rápida, Interlagos. O câmbio é manual de 5 marchas. Isso mesmo, apenas 5 marchas. Ó, rabeada! Motor V12 Lamborghini. Esse é o V12 Lamborghini antigo. Antes do Avento. Do aquele que ficou 48 válvulas no mercado. 63 a 2011 com alterações. Boa, cabeçada de alumínio. Duplo com o de volta no cabeçote e acionado por corredentada. Nesse caso, é a última versão, 48 válvulas. Né? 6.2, se não me engano. Mas, depois eu corrijo se estiver errado. Ó, rabeada! E numa pista com o Tsukuba, que é travadinha. Um carro de alta potência, ele fica bem complicado. Né? Né? Fica um desafio, né? Especialmente de apenas 4 horas. Se eu não me engano, o braço do Pneboar. Como todo carro, super caro dessa época, né? Agora, o senhor é saber se ele passou o trator na Macalane F1 ou não. A F50 vai demorar. Só resta a volta rápido pra ver, né? Deixei vocês ouvir o V12, né? O Lamborghini Diablo, que foi feito de 93 a 2002, se não me engano. Ou 90. De 90 a 2002, tá? Não me lembro direito. Né? Deu ronco muito bonito. Tenho que reconhecer. O V12 é ronco animal, né? Parece que tá... Exclusive, se você ver a apresentada, parece que tá fazendo o carro tremer. Né? Aí, ó! Não deu, né? Rabeou e dianteiou ao mesmo tempo. Então fica difícil. As curvas, o carro de alta potência, fica tudo difícil. Né? Só tem uma volta rápida pra ver, né? Depois, né? Ou seja, fazia tempo que a gente não viu o Lamborghini e a Ferrari também, que você viu esses dias lá atrás. Né? Ó a rabeada! Pô, aqui não deu a rabeada, desculpa. Eu deu a rabeada, deu ali no frente. Mas aí, ó. Porque essa pista lá exige cuidados. Vocês viram que o Clementinho não se cuidou e foi. Bom, galera! Vamos pra volta rápida em visão externa! Bom, galera! Um esclarecimento aqui, uma retratação. Eu falei antes, 6.2. Na verdade, é V12, 6 litros, tá? Então vamos lá. Volta rápida com o Lamborghini Diablo GT. Colocando na vista seu motor Lamborghini V12, 6 litros, seus 64.2 de torque, seus 580 cavalos na pista. Seu câmbio 9,5 marchas, seu motor central e sua tração traseira. Agora, nossa dúvida. Será que ele passou o trator na McLaren F1? É difícil? Mas vamos ver a volta rápida, né? Então, vamos ver ele em ação. Que ronco maravilhoso, hein? O peso é 1.490 kg. Ó a rabeada! Ó a rabeada e foi pegar um pouquinho de grama, mas... Isso não é um coisa. Subido do café, o motor V12, obviamente, mostrou de terminação, né? V12 é V12. Aproveitando a retos dos boxes, velocidade máxima atida da Irmãs, 298 km por hora. Por um carro desses, é uma velocidade máxima muito baixa. Porque a Ferrari, a McLaren, passos de 300 fácil. A culpa é do câmbio, que só tem 5 marchas. A culpa é do câmbio. Ó a rabeada! Tem que dar rabeada pra dar certo. Senão não dá. Deu rabeada, Senna. Tentei dar uma área de alterada, mas foi complicado. Outra rabeada. 0 a 100. 4.1 segundos. É dentro da marca de um supercaro da época, né? Dentro dessas... Na regra, né? Ó a rabeada. Mergulho. 60 a 100 em quarta. Ó a rabeada. 60 a 100 em quarta. 3.8 segundos. Bom, dá pra dizer que tá... Nem, nem... Pera, tá... Tá limitando a regra ali, tá? No limite da regra, digamos assim. Regra entre aspas. Lembrando que a única coisa que tá fora, de um carro desses, é a velocidade máxima abaixo. Uma culpa do campo anual de apenas cinco marchas. Não tem cesta. Não sei porque o Tóric... Não aguentaria o Tóric ou a Lamborghini que fiz assim. Não sei. Só sei que é isso. Pinheirinho, ferradora ou laranjinha, como você sabe, complica qualquer carro. É onde que... Digamos assim, a porca torce o rabo, né? Digamos assim, pra qualquer carro. Mesmo carros mais fracos. Ó a rabeada. Aqui dá pra encravapé e fazer a rabeada. Outra rabeada e vamos fazer a subida do café. Tempo de volta. Um minuto. Cinquenta segundos e quatrocentos e trinta milésimos. Sim, ele não passou o trator na McLaren F1. Mas não ficou ruim. Ficou na nona posição. Atrás do Aston Martin Onys 77. E na frente do Mercedes-Benz AMG GTS. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau.